Aqui na sua TV Web, CNA, canal Notícias do Araguaia, agora o momento cultural. E vamos receber aqui agora, junto com a gente, o vencedor do Festival Sertanejo, da TV Goiânia, que é a filial da TV Band, finalizado no sábado agora, dia 14 de agosto. E olha que alegria, o grande vencedor desse evento cultural muito importante, com participação nacional, de vários artistas nacionais, o Jussarense, o grande artista, o cantor, o Eder Ribeiro, que está aqui junto com a gente para a gente falar um pouquinho sobre esse evento. Bom pessoal, Nilson, obrigado pelo convite, prazer mesmo estar aqui com você, para contar um pouco sobre esse Festival Sertanejo, que é um pouco diferente dos outros que eu já participei, acho que do povo estar habituado também, porque é o contrário de todos os outros, eles têm três campeões, e eu fui um dos campeões desse Festival Sertanejo, que foi realizado pela Mega Produções e exibido pela TV Band Goiânia, pela TV Goiânia, que é a transmissora da Band. Mas, antes de falarmos sobre este Festival, sobre a emoção que foi, que teve sido essa etapa, essa segunda final, vamos conversar um pouquinho aqui, rapidamente, Weller, sobre a sua participação em outros grandes festivais, pelo Brasil afora aí, aqui na região, e também a sua participação por duas vezes no Festival na TV Aparecida de São Paulo, também num programa de apresentação nacional. Vamos falar um pouquinho então desse festival? Vamos, e aí começa por onde? Vamos começar pelos regionais. Eu sei que você bateu o Festival Itapeiro-Boã, bateu em Matrichan, em Santa Rosa, e onde mais? Como é que foi? Começou em Jussara, né? Começou lá. Na verdade, a minha carreira começou nos festivais. Eu sou, posso dizer que eu sou fruto de festival. A oportunidade que eu tinha de mostrar e de aprender ao mesmo tempo era participar dos festivais. Acho que começou, começou ali pelos anos 2000, 2001, não me lembro ao certo, mas mais ou menos nessa época, que na época tinha os festivais na cidade, todo ano no aniversário da cidade, na época o doutor Jair aqui era prefeito, todos os anos no aniversário, durante a gestão dele, todos os anos no aniversário do Jussara, tinha um festival. E eu participei do primeiro que teve, a partir dessa gestão dele, e eu não fui classificado nem para a segunda eliminatória. Os não, os que a vida dá para a gente, a gente tem que usar como combustível para poder... Claro. E eu tenho como testemunhar, vou dizer, essa sua determinação, né, desses festivais, porque eu vi você ganhar o festival que nós fizemos em Itapiro, um grande festival, né, na Praça Pública, né, um dos maiores festivais recentes que nós tivemos em Itapiro, e tive a oportunidade de ser jurado num festival em Matrichan, que você venceu, né, com o seu companheiro na época, né, um grande festival, que é o FestiCham, o último FestiCham que teve. A minha confiança, hein? E vamos lembrar isso, né, FestiCham é um dos maiores festivais mais tradicionais da nossa região, passou de 20 edições. Não desmerecendo os outros, mas, porque até o pessoal que participa no FestiCham participou no Itapiro também. Também, também, e isso ajuda... Mas a questão do tempo, de duração do festival, né, da importância que tem o FestiCham, inclusive, eu mando um abraço pro Izaí, a domingão nossa aí, que é um dos realizadores, que é o realizador do FestiCham, né? É um criador e realizador. Então, foi a primeira vez que eu participei do FestiCham na vida, né, e se a gente teve a oportunidade, na época eu cantava com o Maurício, vou dar um abraço pro Maurício também, né? A gente foi parceiro de dupla por mais ou menos uns seis anos, sete anos ou menos. Pois é, nesse festival de Matrichano, do FestiCham, lá tinha que ser jurado só de fora, né? E faltou um jurado e eu tava lá pra fazer uma reportagem... Vai de certa forma ser de fora, né? Não, isso foi uma mulher de Matrichano, e eles precisaram ir lá. E como eu tenho um histórico de fazer festivais em Itapiroquã, então, me convidaram, e eu fui. E quando eu cheguei lá, você lembra que naquele festival, um jurado tinha que dar nota no microfone, né? Um jurado, um deles, era chamado pelo apresentador, né? E falava a nota, né? Então, isso é complicado, não é fácil, né? E eu, só que quando eu sentei, que eu fui descobrir isso, né? Eu falei, agora, mas como? Se a música cantar, se você não souber falar, se você não souber entender a dupla, você vai se comprometer. E eu tive uma grata satisfação de ter tido a facilidade de participar daquele jurado lá, e depois a alegria de ver você, e o Maurício, né? vencer aquele festival, que a gente tem grandes estamentos aí. Vamos falar do festival de Santa Rosa. Santa Rosa, eu participei duas vezes lá também. No festival de Santa Rosa, e a mesma turma estava lá também. Sacata. E aí, mas lá em Santa Rosa, eu fiquei em quinto lugar, na primeira vez, e na segunda vez, eu fiquei em quarto. Na segunda vez, eu fiquei em quarto. Aí, depois, eu já estava para Minas, eu já não participei. Pois é, eu e amigos que estão nos assistindo. É daí que eu falo do meu testemunho, da sua determinação, sabe? Porque aí você saiu desse festival aí, vamos dizer assim, perdendo, né? Para esses grandes talentos aí, né? Mas depois você foi, não é? Aparecida, teve Aparecida? Sim, teve Itapira também, né? Teve, Itapira você ganhou. Duas vezes Itapira a gente ganhou. Na época era com o Maurício. Esse festival, Itapira Pano, que vocês ganharam? No caso, foi o primeiro que teve. eu na praça lá, eu lembro muito bem, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque eu já sabia que você tinha ganhado, porque eu estava ali vendo, acompanhando a contagem dos pontos, né? Então, eu ouvi que você tinha ganhado. Mas não podia falar, porque a gente se anunciava no palco, né? Sim. mas eu me lembro, você estava ali meio atrás no pit-dog, meio de perna no pit-dog, e eu passei por ali, te cumprimentei. Você estava ali, parece que no outro mundo, sabe? Porque estava na expectativa do resultado do festival, né? Como é que é essa emoção? O que é que ele fez? E depois, vê falar seu nome que você que desceu. Ah, cara, é bom. É bom, assim, eu não fico muito deslumbrado, não, porque eu sei que cada dia é um dia diferente, né? Tanto é, por isso que você fala da persistência, por isso que aqui a gente sempre participa, tanto eu quanto os outros, porque é o dia. não é porque eu sou mais ou menos do que o outro, sabe? Todo mundo que está lá canta pra caramba. Eu costumo brincar sempre, porque o mais fraco lá desenha uma vaca na parede e tira o leite dela. Então, você imagina o livro dos caras que está lá. Verdade. Então, tipo, a questão do repertório, da música que eu escolhi no dia, de como eu estou, e no caso de Itapirapuã, do primeiro lá que a gente ganhou, eu nem acreditava que a gente ia ganhar. Mas, assim, a entrega foi muito grande e ele também ainda estava precisando muito da grana daquela época. Chegou na bola, né? Mas vamos falar então da saída da cidade. Só pra finalizar dessa hora, no ensaio, os caras da banda falaram, cara, desige. Não estava saindo a voz. Eu falei, não, na hora saiu, vim embora, comi uma maçã com mel, tomei um chazinho com açafrão, dormi até na hora de ir pro concurso. Chegou lá, eu fiquei dentro do carro, fazendo... do dia estava chovendo bastante, né? Choveu o mundo. E aí estava frio, eu fiquei dentro do carro pra não resfriar, fazendo aquecimento o tempo todo, já saí de paletó, já subi pro palco, concentrei e fiz o que eu sei fazer. Vamos falar então da Aparecida, né? O que eu tenho que falar da TV Aparecida é que é diferente de tudo que eu já vivi, assim, a questão do trato humano deles lá. Nossa, é fora do comum, sabe? A atenção, os detalhes, né? Outro livro, assim, o pessoal recepcionava a gente lá na entrada já da TV, tinha um direcionamento pra tudo, sabe? E aí tem aquelas coisas, é um reality, um reality, televisão, o show precisa acontecer. Então, eu nunca tinha participado daquilo, nunca tinha. Já tinha... essa televisão? desse jeito, sim. Eu já tinha feito entrevista, igual a gente está fazendo aqui agora, pra canais locais aqui em Goiás, lá em Minas também, eu fiz alguns lá em Uberlândia, mas é muito diferente, muito diferente. Qual foi a música que você cantou lá na TV Aparecida que te levou ao final? Que você apresentou muito mal. Só uma parinha. Na primeira vez que eu fui lá, eu fui até a semifinal, né? E eu fui com essa música aqui. E assim quando eu te vejo, que mude o destino por um minuto. E meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto. E assim quando eu te abraço, me aperte em seus braços. por um minuto. De um jeito que só você sabe. De um jeito que só eu sei. na segunda participação, lá foi de dupla, né? Eu tava com a dupla lá em Uberlândia, e aí a gente foi na final lá de dupla. Foi, assim, foi diferente também. Foi, assim, como é que eu vou te falar? O nervosismo toma conta, né, cara? Assim, muito, assim, nessa... Mas você já tava mais pendiente a segunda vez. É, mas só que eu tava de dupla, né? Então já era tudo. Mas assim, onde eu te falava? Não tem diferença nenhuma. Eu acho que todas as vezes que eu for participar de uma competição, por mais que eu já ganhei, algumas já participei, vai ser o nervosismo e o mesmo, porque você tá sendo avaliado. Agora, então, Tiago, da TV Aparecida, né, que é um programa, foi um programa de audiência nacional, né? A outra participação sua ali em festival, e tá na TV, foi essa agora, que você venceu a segunda final na TV Goiânia, a repetidora da TV Band. Teve um... uma breve participação no The Voice, enquanto dupla também, no início da pandemia. Bem no início mesmo, tipo, eu lembro que eu cheguei de BH, a gente fez a inscrição, aí a gente foi selecionado pra participar das audições lá em BH, aí na volta, já foi anunciado, já foi decretado o lockdown. Então, ficou nessa... parou tudo. Interrompeu. Então vamos falar dessa conquista recente agora. O Mert foi... Essa música que você mostrou, já é uma de vocês e cantou lá, foi uma das suas orientações. Mas dá uma balinha de uma outra aí, só pra nós pôr um pouquinho mais de música na conversa. Não, não, não. A grande vencedora, que essa grande vencedora, todo mundo vai aguardar, vai ver no final do vídeo. É o amor que faz eu pensar em vocês e esquecer de mim, e faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor que veio com o dinheiro perto do meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, e fez eu entender que a vida é nada sem você. Como é que foi, essa luta aí? Foi grande a luta, porque da mesma forma que foi tanto na TV Aparecida quanto lá no The Voice, só fera, né? E assim, mas eu tinha esse lance, que eu pensei, eu bati na trave já umas três vezes, e não foi, e dessa vez tem que ir. Sim, nesse agora foram três apresentações que você falou? Foram quatro. Quatro apresentações, né? A primeira foi só voz e violão, aí nas últimas três foi com play break. Você já tá meio, entre aspas, é aí nos festivais. Você viu a jurada, o que você sentiu? O jurado é um jurado que você já conhecia, artista, pessoas de nome, ou você foi ver na hora? Não, eu conheci todos, porque já na... Eles fizeram a chamada para as inscrições, né? E assim, foi apresentado pela Franciane Fachetti, a Franciane eu não conhecia, eu conhecia no programa. No caso, ela é apresentadora do programa Do Sertanejo, né? Que é o criador do Festival Sertanejo. E tinha também o Renato Sertanejeiro, que é youtuber famoso aí, do Meio Sertanejo, tem o canal lá que faz o podcast, faz esse papo que a gente tá tendo aqui também. E eu conheci o Renato, do YouTube, e aí um dos técnicos era o Felipe Duran, que antigamente era o William Bordias, a galera do Jussara deve conhecer, que eu já esteve aqui em Jussara cantando. Felipe Duran, o Daniel Silveira, que é produtor do Matheus Galan, que inclusive foi do time dele que eu ganhei, e o meu time Fonsebi, que é produtor do Gustavo Lima, do Zé Felipe, tá produzindo o Leonardo também, com esses carinha aí. Ah, isso é bom que eu vi a apresentação, e esse pessoal aí não te intimidou não. A música que você ganhou, que você não sei, ou foi a música? Bruno Marrone também. Eu tenho um caso que é um Bruno Marrone, né, velho? Sim, eu sou um grande intérprete da música dele, mas eu queria, quando eu te perguntei pela música, eu gostaria de falar isso, dessa roupagem que você deu para a música, nesse afrãozinho, na música do presidente Camargo Luciane, o amor, e o que eu vejo você cantar do Bruno Marrone e outros artistas. Você coloca a sua interpretação, o seu talento, a sua voz, e essa apresentação que nós vamos ver daqui a pouquinho, que você venceu esse festival, a gente viu isso, você pegou a música, uma música de sucesso nacional, e eu fui lá e tirou ela no seu estilo, na sua interpretação, você tirou ela de letra, e eu acho que talvez, não desmerecendo seu talento, mas talvez essa tenha sido a diferença entre você ter vencido o festival, ou por que você acha que você venceu o festival? É, igual eu te disse, o dia, no dia eu estava mais preparado, no dia da minha apresentação, eu me preparei mais do que das outras, né, tipo, sempre quando a gente ganha, porque a gente se preparou mais, é uma outra, você não quis imitar eles, não, 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 porque o Bruno já é famoso, eu estou buscando meu espaço, eu estou falando, para levantar a curiosidade de quem está assistindo o vídeo, porque daqui a pouquinho o pessoal que não viu, vai vir, né, e vai entender o que é que a gente está falando aqui, assim, tem uma turma, tem muita gente boa aí no mercado, fazendo sucesso, mas se você ligar o rádio hoje, você não sabe definir quem é quem, eu sou fã demais do Bruno, demais, acho que, tipo, foi uma virada de chave na minha vida, assim, quando eu escutei Bruno Marrone a primeira vez, eu falei, caramba, eu gosto disso aí, eu quero seguir essa linha, mas o Bruno já é consagrado, já é sucesso, e eu sou o Hélio Ribeiro, por mais que eu goste dele, eu uso muitas técnicas, e tem que ser, tem que ser o Hélio Ribeiro, tem que ser o Hélio Ribeiro, tem que ser a sua identidade, eu me inspiro na trajetória de sucesso deles, na história, assim, do talento do cara, que é incontestável, tanto é que foi unanimidade, Bruno, na final, quase todo mundo cantou Bruno Marrone, quase todo mundo, por unanimidade, foram poucos que fizeram coisa diferente. Mas não tem muito tempo ainda para conversar, nós já acertamos aqui, que mais na frente a gente vai fazer um outro bate-papo, fazer um outro vídeo, falar mais... Mas não, vai precisar mais uns, os 10 programas para conversar. Com certeza. Mas nós não podemos fechar esse vídeo nosso sem alguns agradecimentos, não é? Lógico. Vou começar agradecendo o nosso amigo Leo Estúdio, que é meu parceiro e já tem uns 15 anos, no mínimo, não é, Leo? Leos Presley Borges. É o nosso conhecido amigo Leo Estúdio, eu chamo de Leozinho, né? Porque o homem é grande, né? Mas enfim, o Leo é parceiro e tem muito tempo. Quero te agradecer também, porque você sempre está dando um apoio moral para a gente aí, em todas as fases da carreira, desde quando você conheceu o trabalho lá em Matrichan, você está sempre aí dando apoio, fazendo matéria com a gente, tudo, e isso é muito importante para a cena local. não sei, acho que talvez isso inspire outras pessoas também a buscar outras pessoas da cidade. Eu tenho que fazer, óbvio, meu pai, minha mãe, sempre tem que agradecer, minha esposa, e ela está sempre junto, e os meus parceiros, Rafael Silveira, da Completa FM, é meu parceiro e tem me ajudado muito lá em Goiânia, porque ele tem um escritório aqui, tem lá também. O pé de apoio se torna um pé de apoio seu, né? Sim, sim. Quando eu estou para lá, eu me dá apoio logístico, me leva aonde eu preciso, até o hotel, até o meu amigo Jodealino também, lá da Mobilar, é parceiraço também, de muitos anos, não me conhece desde molequinho, desde quando eu estava começando a aspirar para a música, do meu amigo Aroldo, Aroldo Brito, é parceirão também, Aroldo, que é primo do Glauber, que, aliás, eu comecei profissionalmente, assim, a cantar na noite com o Glauber, né? Então, tem que agradecer essa turma toda aí, e o pessoal que está sempre me seguindo nas redes sociais, está sempre curtindo, comentando as minhas postagens, Cristina Lima, Cristina Lima não perde uma postagem minha, toda ela está comentando, está curtindo, compartilhando. Cada um que está assistindo esse vídeo, por exemplo, quando compartilha, não custa nada, você vai ali só e compartilha, curte, faz um comentário, você tem a certeza, você estará ajudando. Se você falar, e dá um joinha só, na, 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 só aquele dedão para cima, você já está ajudando demais, né? Não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos, é nesse vídeo, Manda para frente, que vai ajudar muito, não precisa medir, fazer propaganda. Então, a interação das pessoas ajuda mais do que dinheiro, às vezes. e, então, assim, para finalizar, eu também queria te parabenizar, pela sua trajetória, que eu acompanho já de muitos anos, né, desejar sucesso, eu tenho certeza, que conheço seu talento, que você vai chegar lá, né? Também. Chega lá, se Deus quiser. Mas o Léo estava conversando aqui agora, lá na Frenóis, que é, te entrevistar famoso, muito famoso, né? Se Deus quiser. Te agradecer pela, pela sua atenção que sempre deu para o nosso trabalho de jornalismo, nossa imprensa, nosso trabalho que a gente faz, sempre eu fiz, acompanhei ele, as suas trajetórias, e tudo, e quero continuar acompanhando. que é um amigo nosso, uma pessoa aqui da nossa cidade, né? Conhece a minha família de jovem também, né? É, lá, de Itapeira, né? E, agradecer o Léo Estúdio, né? Nós estamos gravando aqui hoje no Léo Estúdio, né? Ele está ali por detrás da câmera, nos ajudando, fazendo essa filmagem. A TV Web CMA está com um estúdio em construção, está quase pronto, né? Ótimo, mas eu... Vou usá-lo futuramente. Muitas vezes, né? Mas o Léo Estúdio está nos cedendo aqui hoje, vai continuar, né? Inclusive, só para aproveitar esse gancho, eu estou fazendo uma série de vídeos, mais um Léo, aqui, a gente está sempre postando nas redes sociais também. Acho que o pessoal reconhece esse fundo aqui, tem alguns vídeos que eu estou postando recentemente. Fica essa recomendação, né? Curta, espalha, compartilha. o Léo de Ribeiro, nós já fizemos, então, os agradecimentos, falando dessa grande conquista sua, mas eu tenho certeza que o pessoal está aguardando para ver a sua finalização, a sua conquista, a sua apresentação desse Festival Sertanejo da TV Goiânia, que finalizou agora, no sábado, dia 14, né? Isso. Vamos, o povo vim para rodar ou você ainda quer? Manda aí, pode rodar, pessoal, abração para todo mundo, siga aí o meu Instagram, arroba webribeirooficial, com W, W, E, D, E, E, R, o povo tem dificuldade de falar meu nome ainda. Então, é isso, é o a TV Web, CNA, canal Notícias do Araguaia, agradeço o Edirinho por esse momento de estarmos aqui para conversar, o nosso cameraman, o Léo Estúdio, o Léo Esprez, em Borges, e obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo e compartilhem. Vamos esparramar essa conversa nossa tão agradável aqui com o Eder Ribeiro. E vamos, então, vou lembrar lá dos trabalhões, pau na máquina. Toca o vídeo aí. E é lá de Jussara que ele vem, trazendo muito talento e é com muito carinho que eu chamo aqui para esse palco do Festival Sertanejo o Eder Ribeiro. Alô, Jussara, alô, Goiânia, alô, Brasil! Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Quem sabe canta comigo. Bom dia, jurados. prazer. Prazer, né? Agora vai sentir na pele tudo aquilo que eu senti, beijar a boca de quem não tá nem aí. Só pra me machucar agora vai fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz. Eu só queria, eu só pensava em ser feliz. meu coração está aberto se você voltar. passando a conta agora chega está escrito em meu olhar o sentimento quando acaba coração então desaba da vontade de chorar o beijo não é mais gostoso fazer amor nem dá prazer já não te sinto em meu abraço só eu sei o que é que eu passo com essa falta de você vai amanhecer e dessa vez eu quero acordar sozinho vai ser melhor pra nós vai ser melhor pra mim vai ser melhor assim vai não te esquecer se você já não ficar mais na sua vida eu vou lembrar você mas sem o que esquecer nossos caminhos já não tem outra saída vai